Não soportando a toa ausência eu a procurei E ao chegar num falso ambiente eu a encontrei Pela cortina de uma janela eu vi meu amor Trocando beijo no braço de outro eu chorei de dor Chamei teu nome, ela conheceu e veio me abraçar Quis me beijar, mas o teu carinho eu não aceitei E dos teus olhos vi quando caía lágrima de dor Por compreender que chegou ao fim de um grande amor A longa noite calma foi passando, veio a madrugada Embriagada debruçou na mesa e sozinha ficou Amargurada pela grande mágoa tinha em suas mãos Era o retrato do dia sagrado da nossa união Dei meu adeus àquela mulher que foi minha vida E do teu dedo tirei a aliança que uniu nosso amor Saiu chorando na sombra da noite desapareceu Desiludida seguindo o caminho que o mundo lhe deu E do teu dedo tirei a aliança que foi minha vida E do teu dedo tirei a aliança que o mundo lhe deu